Por esta comunhão, eu te agradeço, meu Senhor amado, por este elemento que representa o teu sangue, que nos lavou, que nos levou, que nos levou, que nos levou, meu Pai. Por esta comunhão, eu te agradeço, meu Deus, por nós, preste o sangue, por esta tímida, que não era tudo, era nossa, Pai, e somos gratos a ti, meu Deus. Em nome do Pai, filho, meu Pai amado, que nos fez o sangue, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo e por esta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus contou a vida.